Você ainda é dona dos meus sentimentos A música que inspira as minhas canções Você ainda mora nos meus pensamentos Nas minhas madrugadas de ilusões Me pego aqui lembrando a gente juntos Fazendo tudo aquilo outra vez Só ficou o silêncio da saudade Ninguém me faz feliz como você fez Difícil é passar na mesma rua Onde um dia eu amei você Difícil é lembrar de você nua Toda delicada de prazer Então fica fria a madrugada E eu aqui sozinho na calçada Até a chuva faz lembrar você Difícil é passar na mesma rua Onde um dia eu amei você Difícil é lembrar de você nua Toda delicada de prazer Sempre deu sabor aos beijos meus Não posso aceitar o seu adeus Eu não aprendi a te esquecer Me pego aqui lembrando a gente juntos Fazendo tudo aquilo outra vez Só ficou o silêncio da saudade Ninguém me faz feliz como você fez Difícil é passar na mesma rua Onde um dia eu amei você Difícil é lembrar de você nua Toda delicada de prazer Então fica fria a madrugada E eu aqui sozinho na calçada Até a chuva faz lembrar você Difícil é passar na mesma rua Onde um dia eu amei você Difícil é lembrar de você nua Toda delicada de prazer Sempre deu sabor aos beijos meus Não posso aceitar o seu adeus Eu não aprendi a te esquecer Oh, 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 oh O que é isso?